Queda de telhado de Algueira. Socorristas do SEAT acionados a comparecerem na rua Rudolf Kenroach, lá no conjunto Semiramis, zona norte de Londrina, onde atenderam o senhor Ademir Vieira, 44 anos, que sofreu uma queda de telhado. Eita, até o médico, hein, fazendo reparos na casa. Caiu de uma altura de 3 metros. Médico do SAMU acionado, a médica também, ferimentos considerados graves. Foi encaminhado ao hospital com risco. Portanto, às vezes a pessoa, né, Diogo, a gente em casa mesmo, né, Diogo, vai fazer um reparo. Eu tenho, é na Berentite que para, o negócio que tem meia de altura. Chega a uma certa altura, você fica meio perdido. Eu tenho escadite também, eu não posso subir em escada mesmo. Escadite, na Berentite, eu não consigo, entendeu? Eu tenho meia de altura. Então, tem que ter cuidado, né, Diogo? E aí